Opa! Fala! Tudo tranquilo, Roma? Monster Hunter, vamos descer a borracha, vamos descer a borracha. Double Cross aqui, versão 3DS. Eu fiz algumas missões, tá? Como eu falei que ia fazer, missões... Nenhuma das missões que eu fiz envolve recompensa, tipo ingredientes, esse tipo de coisa. Foram só essas daqui, de coleta, de monstros pequenos e tal. Eu nem fiz todas, né? Tava faltando algumas. Eu fiz a do Gia Prey, que eu falei no vídeo passado, ó. Aí já libera o Bulldram. Vamos lá na Poké Village, já liberar a Estreco. Poké Village. Vamos falar com a véia-chefe. Completa, né? Aí agora ela vai passar o porquinho, o javali. Excelente. Apareceu lá em Berna também, ó lá. Vamos lá. No rancho. É o gato que vai me dar ticket. Gastar de ferreiro. Então é isso aí, cara. Aí eu já mandei a galera pra expedição, né? Aquele negócio do canhãozinho lá, né? Que será que vai tosco? Enfim. Vamos ver como é que tá aqui o rapaz do... Do trade. Eu consegui... Eu já coloquei aqui um... A Might Seed, que é de força, né? Aí ele ainda tá lá. Eu já peguei algumas. Combinações pra gente poder fazer. Vamos fazer três potes desse aqui. Megapote, vamos fazer dois. Tá aí, tá ótimo. Vamos pegar cinco. E pra gente sair desse rank e ir pro próximo rank é... Só monstro grande. Não tem monstro pequeno nenhum. Eu vou mudar aqui. Vamos fazer um areal. Fazer um areal agora. Vou deixar essa arte mesmo. E os palicos, ele tem um healing e um suporte. Vamos ver se não tem um outro que dá pra gente subir aqui. Vamos levar o Evanco. Biste. Vamos ver os movimentos de suporte aqui. Do Evanco. Power Roar. Vai ser isso aqui padrão, né? Vamos colocar pra ele jogar a bamba. E as habilidades... Da Luna a gente tem um Monster Dark. Ele não vai ter nenhuma pra colocar aqui disso. Vai, olha. Aumenta a regeneração, né? Dá pra colocar então o Recover Up e o Boomerang Pro. Boomerang Pro. Beleza. Deixa esses dois palicos aí. E é o seguinte, pra gente... Sair desse rank são quatro monstros grandes. É bem rapidão esse daqui. O primeiro... O Tetsukabra a gente já fez. O segundo é o Iankutka. O terceiro é o... Daimyo. Depois o Nibel. Nibel's Nerf. E o Royal Ludraff. Não, são cinco. Já tem os gipseiros também. O Royal Ludraff só vai aparecer depois. Não é essa daqui. Essa daqui é da vila. Vai aparecer uma dele específica. Depois os gipseiros. É, tem uns gipseiros ainda. Tinha me esquecido já, né? Então, vamos fazer o Iankutka logo. Tá tudo certo aqui. Tá tudo beleza. Eu só vou botar uma arma maior naquele paipo ali. Pode ser essa daqui. Só pra ele largar aquele treco esquisito ali que ele tá usando. Por uma coisa maior. Não sei se... Enfim. Enfim. Vamos lá. Vamos hangar. Pra ir no Iankutka. Opa. Tem um de ataque aqui. Bão de mass. Vamos colocar esse aqui. Que diminui o consumo de estamina. O evade e tal. Esse tipo de coisa. Tá aí. Essa preparação eu vou manter até todos os monstros no final do rank. É tudo. Não vou mudar. Pra gente ir rapidasso. Iankutka. E com estilo Arial, né? Vamos dar uma brincada com Arial. Arial legal, cara. Arial legal. Arial legal. Vamos lá. Vamos lá. 50 minutinhos. Ele vai tá ali no 5. A subquest desse daqui é pegar Ancient Berry, cara. Que eu não vou fazer isso não, viu? Não é pra pegar Ancient Berry. É só bater no bicho ali fora. Vamos lá. Aqui, ó. Esse bicho aqui dá pra pegar as duas. É duas, né? É duas. Na hora que ele for rangar lá. Que ele for morder a folha. Aí você dá uma porrada nele aqui, ó. Aí ele derruba uma... Aí, ó. É Ancient Berry. Vamos lá no Cutco. Lá de cima. Na área simples. Olha o rapaz. Olha o rapaz. Cara, o Arial não pega tão bem esse Pega no Cutco. Pior que Pega. Mas em Monstro Grande é uma belezura, cara. O esquema do Arial é que a gente perde o... Aquele golpe cabulhoso que tem no modo demoníaco. Mas não tem problema não. Ah, tomei porrada. Vacilei. Pera aí. Vamos fazer a carga da adaga aqui. Ou não, né? Se o bicho continuar batendo eu não vou conseguir carregar. O porquê de adaga nenhuma. Aí. Ixi, mas tá difícil, hein, o Cutco. Você tá batendo até de lado. Ixi, até de cor. Dá um peito e pronto. Aí. Isso. E o Arial nele, ó. Toma na cara, Ian Cutco. Pra fazer a montaria legal, né? Ele vai rodar de novo a cauda, né? Não, não rodou. Não, não rodou. Opa, cara. Que... Olha o monstro aí. Larga de ser burro. Isso. Aí. Montou. Eu não tenho muito a mãe dessa montaria aqui não, cara. Eu tô apertando que nem o maldito aqui. Ai, consegui, velho. Consegui. Não consegui? Consegui. Vamos voltar aqui. Eu acho que ele ficou nervoso comigo agora, hein. Ah, ele ficou puto. Depois de tanta porrada, né? Ixi. Ah, mas... Aí você... Dá aquela mentirinha, né? Mas... Vamos relevar. Aquela mentirinha. Bem... Na esculhambação mesmo, esse golpe que ele me deu aí. Vamos jogar o paintball que eu esqueci, vai. Pegou? Pegou, pegou. O paintball que pegou. Eita. Foi bem na cara dele. Agora a gente tem que curar, hein. Senão ele vai acabar desmanhando ele de graça. Dá pra curar mais um, eu acho. Deu não. Deu não. Ai. Filho. Ai, consegui ainda escapar. Mudou de área. Lá tá ele. Eita. Que que é isso, rapaz. Brincadeira, hein. O que é isso aí, o Yakut, pô? Dá pra fazer a versão... É... Mais chulesinha daquele golpe da... Ele ficou meio puto comigo, ficou. Caiu? Eu montei. Ah, eu já não vou saber como é que monta. Dá porrada... Ai, 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 ai. Dá porrada nele, dá porrada nele. Loucura, hein. A versão pobre da parada é essa daqui, né. Ai, 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 ai... Ah, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu. Ai, foi rapidato, foi rapidato. Ah, eu escrei o alvo, Senhor! Não. É... Ok, vamos ver o que que veio aqui, veio o material dele né, veio 2 amuletos ali ó, Agora de fazer, Decoration, Apraise, Clust, agora é Bogan né, ah ok, 2 iguais né, ótimo, Caí, Trampoliner, excelente Ancutico, vamos guardar as coisas ali, dar uma olhadinha nos Palico e já partir para o próximo aqui, Vamos levar os potes, a gente nem gastou, mas vamos levar, o próximo é o Daimyo, eu vou até registrar viu, Esse padrão aqui, manter sempre assim, depois eu vou sempre adicionando, aí leva 10 Mega, Chegar uma hora que eu vou levar 10 Mega né, vamos só pegar os Palico aqui, eu vou levar também a sementinha, a sementinha de força, Isso, pode a gente já usar porque o rapaz está fazendo lá o trade né, aqui, essa é a galera que voltou, São uns vasinhos cabulosos, dá para mandar a galera de volta, mas a gente pode colocar essa galera que ficou cansada, Ali vamos descansar essa galera, e a mate só isso, aí, ótimo, e o rapaz está lá né, tá, faltam 7, excelente, vamos lá no Daimon então, Vamos com esses mesmos dois Palicos aí, bom o Daimon, vou fazer o Rango, o Arial cara, nesse bicho, acho que vai pegar bem legal, Vamos botar para afiar o Facão mesmo, porque, nele cara, se bater muito nas partes dele, que ele tem aquela concha atrás, vai para vala, E eu estou com a armadura do Jagger, não posso vacilar, tem que fazer uma armadura nova, vamos lá, Vamos embora, ele sempre fica ali no 3, vou tentar dar uma apertada nele, mas tem que tomar cuidado, não pode subestimar, dá mais com a armadura, A armadura ruim que eu estou, vamos lá, Excelente hein, olha me viu, geralmente ele não vê, ele fica lá quieto lá na dele, bom, se ele me viu ele me viu, Merda, se esse golpe não fosse duplo, tinha conseguido escapar, Merda, 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 acertou, Corre, Isso ai é o que me mata na maioria das vezes, quando me mata, é difícil, ai é exato que eu falei né, Olha, que mentirada hein, olha o bicho virou e vai me dar uma porrada certinha na cabeça, Vamos lá, E ai eu montei, não deu para ver nada, mas eu fiz a montaria, Cara, a montaria que eu estou, Aperta que nem o maluco, Aperta que nem o maluco, Aperta que nem o doido, Ai, o ultimo não pegou ali, mas não tem problema, Caiu, caiu, Vamos fazer o, o, o negócio de pobre, ai, Consome bastante a barra de, 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 A barra demoníaca ali, mas não tem problema, Caceta, Traga a gente consegue, Não era o pote não, Porra, tomei um pote a toa, A gente consegue fazer, amolar os facão aqui, Consegue, ai, olha, Inaceitável isso, meu irmão, Ai, consegui amolar os facão, Ficou nervoso, To com medo, Pula, 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 Caraca, já, 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 Estorrou a fiação, velho, Por causa da, Que bateu ali na, Na parte do, a, na parte dura dele ali, né, Sai vazado, rapaz, Eita, Eita, Funcionou cara, Que que é isso, Essa é a melhor vez que eu vejo, Simplesmente fugir do golpe, É, É mais apelando do que eu imaginava, É, é mais apelando do que eu imaginava, É, é mais apelando do que eu imaginava, Eita, Agora não, Eu tava no meio da arte, né, Valeu, Valeu, Pálico deu aquela curada cabulosa, Ah, Ele vazou, Foi pra outra área, Vamos afiar então, Eita, O bichão tá nervoso, Joga outro negócio nele aqui, Corre, Corre, Rapaz, O parque tá descendo o coco, Até no, 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 no rapaz ali, No apiceiros, Acho que é apiceiros não, É, aí não rola, né, Bater aí não rola, Já tá morrendo já, Já tá morrendo, Olha lá, Tá aí, Dual Blade é só um tiquinho apelão ali, né, O Arial, Sorte aqui apelão, Hehehehe, Hehehehe, Vamos a dar, Ixi, Chegou, Chegou o emulador, Deu uma travada aqui, O BK, Arial de novo, Arial de novo, Arial de novo, Aí, Foi bom aí galera, Travado, Acabando, Ai, Caralho, Tchau, 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 É, Basicão aqui, né, monstro, osso grande, osso médio, Doi palito, E vejam a Ok, temos ali no Yukumo Aqui em Berna vai liberar Só que a gente vai liberar, cara, o do O do Royal Vamos ver se vai liberar Alguma coisa ocorreu aqui Ah, aqui é lá embaixo Não lembro se isso aqui era Eu acho que não é não Não é Obrigatória não Ué, deve ser Eu vou dar uma conferida Mas de qualquer forma Foram dois monstros aqui O próximo é o Nibel E o Royal Odroa, depois tem os Gipseros também Aqui tem um do Ian Kutiko Beleza Vamos só dar uma E a Dinos Palico Daquele jeito Dois palitos Não, nem vou enviar Essa galera não Então nem tem pra ver Não tem nada pra ver De Palico aqui, né Vamos lá na Yukumo Village Quem quer falar comigo Ixi, é o véio lá do Monster Hunter 3, né Aí é É o véio lá É o Mal HX Ah, a missão dele é justamente Esse bicho aí Acho que é pra capturar, né Beleza, então Pra fechar o vídeo Mais um monstro Não é pra falar com o chefe Só que esse é o rank 2 Que foi faltando Que é o Bull Drum Ah, o Bruno é Dois palitos, né É esse daqui Rank é Bull Drum Só que a Ariel com ele Que, véio Vamos mudar aqui Rapidas A débito mesmo Contra ele, né Deixar esses palicos aí Fazer o rango Aí, ativou Ativou E agora, vamos lá Vamos arrebentar o Bull Drum Tá aqui Deixa eu ver se tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos lá Bull Drum Bull Drum Bull Drum Bull Drum Provavelmente tá lá em cima, né Ali no 6 Ou no 8 Ou no 7 E vamos dar um Pnot lá Não, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. O bicho tá nervoso. O bicho, ele é nervoso, né? Ah, eu não peguei... Eu não trouxe a... Como que é o nome? A coisinha, cara, de aumentar o ataque. Olha! Foi o fiote ali, o bufango, velho. Veio perto do baia. Mas é um maradito mesmo. Vou tomar. Olha, não tomei, cara. Agora eu tenho de volta o golpe, né? Porque eu coloquei adepto. Esse golpe aí é que a gente não tem quando tá com... Com arial. É um golpe excelente, né? Eu vou spamar nele aqui pra ver. Mesmo com a armadura do Jag, ele não vai... Ele não vai conseguir. Ah, mas esses bufangos tão perturbando, hein, cara. Vou matar eles aqui. E é só. Carregou a arte ali. Ah, esse bufangos tá de sacanagem. Que tirou o meu... Tirou que o bicho tá nervoso. Vou até me curar aqui, velho. Não pode brincar com esses bichos nervosos, não. Vamos usar o Mega mesmo, ó. Eita, ele veio de uma vez. Ele veio de uma vez. Ai, eu creio que eu tava em... Aí, já foi, já foi. Buldrome é meio café com leite, né, velho. O bicho, ele não é... Não dá muito gás, não. Ahahahah. Recompensa aí a armadura dele, o 7 dele. Se misturar com o 7 do Jag, dá pra aumentar mais ainda o ataque, se não me engano. Dá pra colocar a vida. Tipo, ficar com mais 20 de vida em um ataque 15, negócio assim. Rapidinho, é rapidinho. Tá bom, voltei direto aqui pro Yakumo Village. Apareceu uma cacetada de coisa, vamos falar aqui. Tem uma coisa que eu vou mostrar aqui antes de a gente fechar o vídeo, tá? Que é o seguinte, vamos lá completar o Buldrome primeiro lá na Poké Village. Falar com a véia-chefe. Aí, ela vai dar outra. Tem continuação, mas não tem luta com o monstro grande, se não me engano. É só a apresentação. Vai aparecer outros monstros. Ah, não. É o... É o Quezon. É o Quezon. É o Quezon. Aqui, aí. Vamos mostrar aqui. Ó, New The Shadow in the Mountains. Ela é o Quezon. O Quezon. O chatão. Quezon, o chatão. Bom, o que eu ia mostrar aqui. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui. Vou aumentar lá na casa. São os Village Requests, né? As missões. Que eu saí catando tudo. Todas as paradas. Que tinha disponível. E foram quatro no total, ó. Bem simples. Eu vou já ir entregando aqui, ó. Buldrome Raid ali, tá vendo? Já entrega. Com Malachite Ori. Machalite. Aqui é Raul Mitch. Lá do... Do... Do cara do Monserran Tetris lá. Eu esqueci, não. Esse aqui é peixe. Tem que pescar. E esse aqui é bem facinho também. Pra deixar registrado no vídeo. Que eu estou entregando as paradas. Esse aqui é ingrediente. E... Uma outra parada. Uma outra parada nem aqui, não. Essa adaga. Essa adaga aqui. Eu vou dar um jeito de melhorar ela. Porque... Senão a gente vai ficar dez anos batendo aquele nível lá. Aí começa a ficar um pouquinho, mas... Tem que dar uma upgrade. Não vai demorar um pouquinho demais pra matar os bichos. Essa daqui não dá pra ir. Porque é Dragonite. Aí tem que ter o Vulcão, né? Mas se eu não me engano. Essa daqui, ó. Olha só como é que fica. Sem de dano. Ah, vamos dar um level up, né? Por que não? Já tem ali. Petrify Deadners. Ó. Sem de dano. Dá-lhe o level up, então. Aí. Usa. Equipa. Ali. A antiga, olha só. Eu quero dar a mesma bosta. Eu quero dar a mesma merda, né? É. Só melhorou a afiação mesmo. Eu gostaria de aumentar o dano. Mas eu vou ver se tem alguma mais alta aqui. Essa eu acho que não tem, não. Olha, parece que é da hora Blades. Por que que apareceu isso aqui? Broken Statue? O que foi que eu peguei? Deve ter sido aquele Broken Statue aí, né? Que apareceu essa da hora Blades aqui, hein? De Lagombe. Não vou equipar. Vai eu ficar meio fazendo duas. Que burro. Mas enfim. Depois. Se não tiver outra adaga. Vai essa aqui mesmo. Ó. Bom. O vídeo fica por aqui então. Falando três monstros, né? Entreguei aí os... Os requests da galera. Provavelmente vai aparecer coisa ali pra poder, né? Apertar. E... No próximo vídeo a gente mata os outros monstros. Que é o Nibel, o Royal, o Ludroth e os Gypseiros. Pra fechar lá. Cocô também apareceu lá já. Aparece um monte de coisa. Beleza? Deixa o comentário aí. Falou. Um abração. Tchau.